Eu nunca pensei que eu ia ver pinguim, mano. Eu ia ver de perto o tubarão. Olha a Dória aqui, gente, do Procurando Nemo aí, ó. Olha o peixe palhaço, mano. Nunca pensei que ia ver um peixe palhaço. Só via no filme, tá aí, ó. Nênis e Death Man! Com vocês, ela, a Piauiense, a ex-bailarina, ela, a... Ah, eu nem falei, nem falei. Então, volta, 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 volta. Com vocês, Maria Eduarda Mello e de Oliveira. Vem, meu bem, vem, vem, vem. Vai, voltinha, voltinha. Quase caiu. É, né, era pra ser o efeito especial. Olha aqui, como ela tá linda, ela tá demais. Dá a mãozinha aqui, dá uma voltinha. Eita, não toma. Tá bonitona, por quê? Porque hoje a gente vai num lugar muito legal aqui em Balneário. E é um lugar que eu não poderia deixar de filmar pra vocês, né? A gente vai lá no aquário. Mas antes de qualquer coisa... Fala, bagadinha, tudo bem com vocês? Espero que não me conhecem, quem não me conhece, meu nome é Luan, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Melanina tá aqui, só na de boa, o lugar preferido dele da Hayley. Agora é nessa varanda aqui. Como eu tava falando pra vocês, se liga no lugar que a gente vai hoje, meu amigo. Tá aqui, ó, Oceanic Aquarium. Tem até pinguim. Tem até pinguim. Mas, irmão, tu já viu um pinguim na tua vida? Nem eu. Nunca vi um pinguim, então. E vou ver hoje, vou ver hoje. Já vi um urso polar? Já vi aqui, ó, urso polar. Onde é que vai, irmão? Volta pra cá. Lá tem tudo que é despeço, gente. Aqui, ó, tem polvo, tubarão, tem um monte de coisa. Então, gente, ó, vai acompanhando o vídeo até o final, já vai deixando o seu like e se inscrevendo no canal, porque nesse canal tem vídeo todo dia. Tudo bem que eu não tava saindo todo dia os vídeos, tá? Eu confesso, mas eu tô tentando, tá bom? Tá bom. Tamo indo lá agora, a gente tá de saída. Vamos nessa. Que hoje o dia promete. E eu não aguento mais essa barulheira do caralho. Oi, barulheira do chumbo. Olha aí. Aí, na hora que eu falo, para o barulho. Tá vendo? Não deu certo, não, aquele negócio. Gente, acabamos de chegar aqui. Meu irmão, toma o tamanho do lugar aqui, meu irmão. Ei, tu viu esse polvozão em cima aí? Tem um tubarãozão aqui, gente, ó. Vim na entrada já, né? Isso aqui já é outra atração que vai ter aqui, né? Que é o do... Isso aqui é tipo a atração do Parque dos Dinossauros, né? Eles deixaram aqui exposto. Esse bicho se mexe, hein? Esse bicho se mexe. Deixa eu ver se ele tá se mexendo agora, se ele se mexe pra mim. Oi, querido. Se mexe aí, rapidão. Só pra eu mostrar pra galera que eu não tô mentindo. É... Não, né? Pígato. Se assustou, né? Eu acho que alguém fica controlando ele, né? Tipo, sai o vídeo. Aí tem esse tubarãozão gigantão aqui, que eu acho que é o branco. Se não for também, me desculpa. Eu não sou nenhum geólogo. O que tem ali? Tu já viu o que tem ali? O pinguim de Madagascar e o procurando o Nemo doido. Aí aqui, gente. Olha, velho. Olha, olha. Procurando, vai, meu bem. Olha o tamanho do pinguim. Tá, pega. Aí aqui, ó, o tamanho desse bichão que tem aqui também, meu irmão. Ei, não sei pra que que tem... Não sei, tu sabe por que que tem um coelho aqui? Não. Aí, ó. Acho que é fantástico. Olha o tamanho do bichão. É, deve ser, né? Páscoa chegando, né? Sei. Agora, agora tu falou. Quero ver, tô mais ansioso pra ver o pinguim. Pinguim. Pinguim é o mais diferente, porque é o que não tem aqui, né? No Brasil. Tudo bem? Vou aumentar. Obrigado, tá? Muito obrigado. Gente, essa é a primeira vez que a gente vai sair pra algum lugar aqui no Balneário, né? Meu bem, fala aí. E a primeira vez que a gente vai no aquário. É, a primeira vez que a gente vai no aquário também. Eu fui, né? Eu tenho água aqui, ó. Opa. Ah, tá. Amém. Olha os peixinhos. Parece os que tem lá no rio do Piauí, lá no Rio Putinho e Rio Panaíba. Caramba, gente. Olha que lugar, velho. Bonitão. Tá aí os peixinhos, né? Olha o peixinho me olhando aí. Oi. Mano, parece papel de parede, velho. Oi, oi, oi. Eles estão todos se mexendo igual, velho. Que isso? Ô, parece muito um papel de parede isso aqui, ó. É porque eles são bem pequenininhos. Lindão os bichos. E aí, pai? Beleza? E aí, Mano, braço. Irmão, olha o tamanho desse peixe, velho. Que peixe é isso? Que peixe é isso? Mano. Eu mesmo, o peixe é do teu tamanho, velho. Olha o tamanho do peixe mesmo. Tá maluco, velho. Que bicho grande. Isso aqui dá um churrasco, hein? Um churrasco de peixe. Que peixe é isso? Não sei que peixe é. Acho que é o pirarucu. Eu acho que é o pirarucu. É a raia, é a raia, é a raia. Cadê? Cadê a cobra? Nossa senhora, olha a cobra aqui, gente. Olha a cabeça dela aqui. Ai, eu tenho medo de cobra. Meu Deus. Mano, tem muito espaço aqui, gente. Aqui tem vários aquários, ó. Aqui tem um grandão também, que eu não sei o que é que tem. Ah, é a lontra. A lontra. Aqui, aqui, aqui. Ali, ali, ó. Meu Deus do céu, a bichona, velho. Olha, e o espaço dela é gigante, hein? Para aí, pô. Deixa eu te filmar aí, ó. Aqui, ó. Nadando de cabeça pra baixo, mano. Vai puxar. Rapaz, ei. Nada melhor que eu essa daí, né? Nada. É. Eu não sei nadar mesmo, né? Burro. Burro. Cadê o jacaré? Olha aí. Nossa, parece uma estátua, mano. Olha o jacaré ali. Tem esse, tem esses, tem essa tartaruguinha aqui. A tartaruguinha da Amazônia. A tartaruguinha aí, ó. Ai, eu boto a mão. Bota aqui, neguinha, velho. Olha, olha, peça a ele. Oi, 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 oi. Bichão, olha a cara dela. Aquela ali é maior, viu? Essa aqui tá querendo levar bem. Essa daqui é a maior zona. Aí tem ali uma maior ainda e um jacaré lá. Olha o jacaré. Olha aqui, gente, como eles alimentam jacaré, ó. Alimentação fora da água, o jacarézão sai. Coragem, viu? Eu não teria essa coragem aí, não. Deus me livre. Ó, aquário asiático esse aqui. Cabeção ele, né? Olha, 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 o bicho, velho. Só que o aquário bonito, gente. Esse peixe aqui é bom, ó. Piau Flamengo. Quase um piauiense esse daqui. Quase piauiense, piau Flamengo. Cadê ele? É esse daqui, ó. O rubro negro aqui, ó. Eita, bichão bonito. Vai, Flamengo. Gente, agora isso daqui, ó, parece uns ratinhos, mano. Olha esse aqui. Parece um dinossaurozinho, uns ratinhos, velho. Olha, velho. Salamã. Olha esse aqui. Esse aqui tá me olhando. Parece a rei, ele também. Tudo parece, parece o banguela do, 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 como treinação de dragão aí, ó. Ai, vai só subir, né? A gente nem vê, né? A gente nem vê. Não, aqui o passarinho vive solto. Ah, os passarinhos tá solto, mano. É mentira, né? É de mentira esses passarinhos, né? Oxi, doido. Como assim que eles vivem solto aqui? Andando um pouquinho mais pra frente, a gente encontrou a loja oficial deles, que tem diversos tipos de produtos. Entre eles, os bichinhos de pelúcia. Tem uma lojinha aqui, ó, com tudo que tem de animal. Tartaruga. Tem as bichinhas que eu esqueci o nome. A lontra, a pilantra. Olha o do Nemo aqui, ó. Olha aqui pra comprar, pra assustar alguém. Meu Deus do céu. Olha, e nós que gostamos de tomar café, meu irmão. Imagina tomar café num bicho desse aqui. Tem a do pinguim também. Olha só, velho, o Nemo, velho. O peixe palhaço aí, ó. Mano, ele é pequenininho, eu pensei que ele era maior, né? Eu vi no filme e pensei que ele era maior, mas tá aqui, ó. Olha o peixe palhaço, mano. Nunca pensei que ia ver um peixe palhaço. Só vi no filme, tá aí o bicho, ó. Esse aí é o peixe palhaço e tomate. Ai, tem dois tipos, ó. Tá aqui, ó. Peixe palhaço e tomate, peixe palhaço comum. Que legal, velho. Gente, olha isso. Agora a gente tá num lugar aqui que tem um aquáriozão, ó. Que dá pra nós pisar em cima. Eu tenho medo, hein? Vai, meu irmão. É mais leve. Se eu cair, eu não sei nadar. Olha aí, ó. Olha a raia lá. Olha a raia lá. A raia, a raia, a raia. A raia, a raia. Ah, o túnel. O túnel é aqui. Meu Deus. Olha o tamanho do tubarão, velho. Ai, tão jogando comida. Tão jogando comida. A mulher tá jogando comida pros peixes. Olha, velho. Olha o tanto de peixe. Tudo comendo. Tudo comendo. É, lanchinho da tarde. É o tamanho do tubarão lá. Se ele quiser abrir a boca e comer tudinho, meu irmão. É só um. Tem mais coisa pra ver aqui agora. Olha aí o que tem aqui. Tudo feito de concha, meu irmão. Tá aí, ó. Cheio de quadro aí na... Nos coisas, ó. Decoração, arte com bolha. Olha isso, gente. Aqui eles fizeram, tipo, balneário com o burinho em volta, tá ligado? Colocaram aqui embaixo, ó. Um monte de peixinho, um monte de coisa. No mesmo aquário do povo, gente, tem umas estrelas também, ó. Estrela do mar, velho. Olha aí o Patrick aí, ó. Olha o Patrick aí. Olha aqui o que tem aqui, gente. Cantinho da sereia. Nossa, pior que parece real, né? Vai, meu bem. Senta aí pra nós tirar uma foto. Vai, eu vou tirar uma foto por aqui. Pera aí. Calma aí. Deixa eu posicionar aqui direitinho. Olha isso, gente. Que soideira. Tem uns cavalos marinhos. Tem o Nemo. Tem a sereia mesmo aqui. A Ariel. Ariel? Não, ela não me respondeu, ela. Mas, ó, aí os bichos se mexem, hein? O que? O pinguim. O pinguim, velho. E o pinguim. Ai, dá pra entrar aqui? Então, o pinguim é aqui. Cadê os pinguim? Ah, o pinguim, o pinguim, o pinguim. Os pinguim, meu bem. Meu bem, que eu tinha parado, meu bem. Olha o bichão aqui, né? Tô olhando pra nós. Olha lá. Meu irmão, os pinguim, cadê? Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Vai lá e tenta chamar eles, meu bem. Tenta chamar eles. Olha tudo entrando lá, olha. Olha lá. Cadê? Mano, eu tô de cara com os pinguim, velho. Eu nunca pensei que ia ver pinguim, mano. Olha os pinguim, velho. Pô, tô muito feliz de ver os pinguim, velho. É sério, velho. Olha lá, olha ele andando lá. Aqui, ó, já tem as águas-vivas. Aqui dá choque, hein? Cuidado, dá choque, hein? Dá choque, hein? Aí, aqui desse lado tem as águas-vivas maiores. Olha o tamanho do bicho, velho. Gente, agora é o momento da gente ver de perto o tubarão, tá? Olha aqui, velho. Olha isso, mano. Meu Deus. Aqui, ó, o rei dos mares. Tubarão mangona. Não é o tubarão branco. Eu achei que a gente ia vir aqui e ver o tubarão branco. Mas não, olha lá. Tubarão mangona. Olha o tamanho do bicho. Tá, pega o tamanho do bicho, velho. Olha aqui o outro peixe aqui. Oi. Oi. Olha a amostra do vidro que separa a gente do... Ah, é dessa grossura? É dessa grossura. Porra, a grossura do vidro, velho. Olha aqui o tamanzinho desse. E aí, Zé Mané? Ele parou, ele parou, ele parou. Bicho, tá bom? Pode passar, pode passar. Olha aí os dois tubarão aí, um do lado do outro. Olha onde a gente tá, velho. O túnel do bagulho. Olha isso. Olha a Dori aqui, gente, do Procura do Nemo aí, ó. Olha, velho, que linda, mano. Então toma. Eita, porra. Bicho, o granito. Olha aí, olha a bichinha, velho. Olha, Dori. Continua. Vamos embora. Acabou, você quer a doce. Gente, muito legal a experiência de vinho, tá? Tô falando pra vocês. A gente não esperava. Eu não esperava que você fosse ver tanto bicho. Eu vi muito bicho. Sim. É grande, né? Você vai subindo, subindo. Você vai subindo que nem... Depois você desce. É. Olha o bichão aí, ó. Então toma. A gente conheceu muita coisa. Mas é aquela coisa, é bem passeio turístico. Então, tipo assim, conhecer, tá ligado? Vai pra vir de outra vez e a gente não vem, tá ligado? É passeio turístico. A gente vem, conhece, vê como é que é. E é isso, tá ligado? Serve de experiência. Gostamos muito. A gente viu tubarão, viu pinguim, viu raia. O meu irmão viu bicho e só um monte, tá ligado? Olha onde a gente tá, velho. Do lado desse prédiozão aqui. Eu não sei se é verdade ou não. Falam que o Neymar tem aí o quadriplex, né? Não sei. De acordo com algumas pessoas que a gente já conversou, falaram que isso aí é só marketing. Mas, mano, se tem ou não tem, o prédio é muito foda, velho. Olha esse prédio, mano. Olha isso aqui, meu irmão. Tá maluco? Esse aqui vai ser o da Lamborghini. Olha lá, ó. Tonino? Canino? Sei lá como é que é o nome desse negócio. Lamborghini. O que importa é isso aí. Vai ser esse daqui, ó. Vou finalizando esse vídeo por aqui, meu Deus do céu. Olha isso, mano. Parece que quanto mais perto fica, mais doida de ver, mano. Vai deixar no celular, se inscreve aí no canal. Tamo junto. Muito obrigado pra todo mundo que assistiu esse vídeo até aqui. Vocês são demais. Muito obrigado por um carinho de todo mundo com a gente. A gente se vê no próximo vídeo. Se a gente se vê amanhã, porque nesse canal tem um vídeo todo dia. Eu tô tentando, tá bom? É nóis. Eu vou ficar aqui olhando pro prédio do Neymar enquanto vocês se inscrevem no canal. Vai. Tamo junto e até amanhã. Valeu, falou. E... Beijo. É nóis. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.